Fala galera, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandalias e vamos aqui com mais uma santa tona de luta que vai sair toda sexta pra vocês agora com a personagem Catarina de Tekken 7, lembrando que é o Tekken 7 é a santa tona de luta deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade Catarina Alves perdeu os pais quando criança e passou vários anos em um farnado antes de ser adotada por um homem que nunca havia visto inicialmente Catarina se revoltou contra eles dando todo tipo de xingamentos mas o carinho e a paciência do homem eventualmente venceram sua agressividade com o tempo eles se aproximaram, embora sua tendência a xingar continuasse um dia o pai adotivo de Catarina desapareceu, por mais que ela desejasse encontrá-lo não tinha dinheiro para isso, então ela soube o torneio de punho de ferro as teclas de Sabat, que é o homem que ensinaram a der a esperança a Catarina de que poderia ganhar dinheiro e receber o prêmio em dinheiro o dia da primeira luta chegou e a arena era o telhado da torre milênio da G Corporation quando Catarina viu seu adversário tudo o que pôde seguir foi uma grande montada de músculos que não era possível que aquilo fosse humano cai pra dentro sua aberração carai que pô é essa Toma! Toma! Porra de monstros! Parece o Lee! Caio! Caio os meus pés! Balança os meus peitos! É Catarina! É Catarina! Salvou ela o monstro! Com certeza esse era o cara que... O tal... O tal... Mestre dela né? Que estava sumido e desapareceu Foi feito uma experiência com o Nemesis No filme! Então é isso aí galera! Não se esqueça de se inscrever e deixar o like! E até mais! Tchau! 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 Tchau!